Olá, eu sou o Carlos Peixoto e estou aqui com o líder da firma Artigroup. Essa é uma tip-top firma, uma seriosa firma. Eu trabalho normalmente nesta firma. Essa é uma firma da Strasse Markieren e do Boden Bichirto. Essa é uma tip-top firma, uma tip-top firma no momento. E eu acho que depois é sempre uma tip-top firma. Então, eu coloco a homepage, eu coloco o Facebook da firma. Eu coloco o foto, eu coloco o foto, eu coloco o trabalho. Essa firma trabalha muito em todo o Banho, toda a Suíça. E trabalha muito com clientes, com clientes. Então, o bairro, o bairro, o bairro, a sanção. E tudo trabalha com muito bom material e com muito garantia. E agora, eu coloco o foto, o bairro, o bairro, o bairro, o bairro, o bairro. E aí, eu coloco o bairro, o bairro, o bairro, o bairro. E aí, eu coloco o bairro. Muito obrigado e até o próximo. E aí, o que é que eu sou? Meio deus, não é bom, eu sei. Mas eu preciso fazer um vídeo sobre inglês. Eu tenho muitas pessoas da na Sabe. E eu quero assistir esses pessoas no canal. Então, um like e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau!